Agora eu vou começar a falar de cada leite para vocês, mas antes da gente falar de cada leite, eu vou falar sobre os tipos de leite. Vocês sabiam que existem tipos de leite? E isso é muito importante a gente entender, porque cada tipo de leite vai dar origem a um leite diferente e uma forma de preparo diferente. Então quando a gente fala de leites vegetais, bebidas vegetais, extrato vegetal, leite da terra, a gente vai dizer o seguinte, nós temos leites que são feitos de cereais. O que é um cereal? Aveia é um cereal, arroz é um cereal, a quinoa e o amaranto, eles são considerados falsos cereais, mas são riquíssimos, produtos maravilhosos. Tem leites então de oleaginosas. O que é oleaginosas? As castanhas, então a gente vai ter leite de castanha do caju, castanha do Pará, de amêndoas, de avelã, de macadâmia, de nozes e nós vamos ter leites de leguminosas, por exemplo, de soja, de amendoim e de grão de bico. Pessoal, cada um desses leites tem uma forma diferente de preparar. E não dá para a gente preparar da mesma forma os leites, porque aí, como diz o povo daqui, dá ruim, entendeu? Então, cada leite tem uma forma de preparo e é isso que eu vou ensinar para vocês cada um. Além de leites de cereais, de oleaginosas e de leguminosas, nós vamos ter também leites de sementes. Então, a gente tem sementes de ergelim, de girassol, de linhaça, de painço, de alpiste. É, comida de passarinho vira leite, gente. De abóbora, de melão, de coco, tubérculos. A gente pode fazer leite de inhame, a gente pode fazer leite de banana.